Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Após a Operação Facção ser deflagrada pela Polícia Civil de Tapes, com apoio das delegacias de Guaíba e Santo Antônio da Patrulha, além da Polícia Rodoviária Federal, a delegada Liliane Kran, que coordenou a ação, conversou por telefone com nossa equipe. A Polícia Civil, então, conseguiu, através de várias formas de investigação e de um trabalho bem extenso, que demora bastante tempo, e se desenvolve na busca do esclarecimento de todos esses homicídios que estão se desencadeando. Hoje nós tivemos a prisão de Jefferson Lima da Silva, que é traficante de Tapes, e que estava vindo, ingressando no Rio Grande do Sul com uma grande quantidade de drogas, e por isso foi preso em Santo Antônio da Patrulha, em flagrante, com mais outros comparsas. Ainda não temos a quantidade exata, mas são cerca de 61 tijolos de maconha. Essa substância é prensada normalmente em porções de um quilo, então é bastante significativa a quantidade. O flagrante vai ser lavrado, encaminhado ao judiciário, que depois vai definir pelas prisões preventivas desses elementos, e a delegacia segue na investigação. A droga, segundo a Polícia Civil, pode ser proveniente do Paraguai e era distribuída no Paraná, Santa Catarina, em Rio Grande do Sul. A cidade de Santo Antônio da Patrulha era considerada um centro de distribuição.